Amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia! Eu já peço pra vocês, gente, que é novo aí, que vai ver esse vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixa seu like, deixa seu comentário, vou deixar aqui na descrição do vídeo as minhas segundas redes e também a segunda rede da minha convidada muito especial, que daqui a pouquinho eu vou chamar ela, aqui pra vocês também ir lá conhecer o canal dela, tá? Então, meus amores, compartilha, comenta e se você gostar desse bate-papo e quiser mais, assim, vou trazer mais coisas diferentes para o canal, tá bom? Então, meus amores, hoje eu vou chamar minha convidada especial, minha filhinha do coração que eu amo muito, é Tainá Garcia, é essa linda menina, ó o cachorro latiu, gente, é essa linda menina, meu amor, essa linda menina, olha o Slash, olha, gente, ele que deu um grito aqui, trabalhando as gravações, tá? Para todo o Brasil e o mundo, o Slash. Aqui, meu amor, olha pra lá e eu vou fazer a pergunta pra você. O que você gosta de comer, meu amor? Eu gosto de comer um telho. Um telho? E coisas, assim, diferentes, de doce e salgado, qual a sua preferência, Maíra? Doce. Doce. E que coisa que você faz lá na escola que você gosta? Eu gosto de brincar na educação física, que não tem nada. A gente faz comida só na cadeira, na fase da educação física, e a gente vai no recreio, a gente brinca de brinquedo, que ele esteja, a gente brinca de bobolê, brinquedo, e a gente toma até no meio da manhã, almoço, a gente come, e um café da tarde. Que coisa boa, meu amor. Aí a gente estuda. Olha pra lá que todo mundo tá vendo você, meu amor. Isso. São poderosos. Então, meu amor, eu vou te perguntar, mais uma coisa, qual os bichos de estimação que você mais gosta? Gato ou cachorro? Ou os dois? Ou só cachorro? Os dois. Os dois? Você já teve algum gatinho? Não, mas a madrinha tinha. A madrinha tinha? Só que morreu. Ah, então tá. Que é o de olho azul com castanho. Hum, tá. E a gozinha, qual o gozinha de roupa que você gosta? Short, saia, blusa? É só... saia, short. Saia, short. E o que que você gosta de fazer? Qual o lugar que você gosta, assim, de passear na sua cidade? Hum, pra frente Santa Rita. Onde que tem aquele trenzinho, né? O trenzinho da Praça Santa Rita. E qual o tema da sua festa que você quer fazer ano que vem? É... Que mexe na hora e bathe. Que mexe na hora e bathe mesmo com o canário. Ai, que bom. E também, eu vou fazer a última pergunta pra você. É muito importante. O que que você quer ganhar de presente de Natal nesse ano de 2024? Eu quero viajar na cidade do Renato, da Santos Caçadores, lá na Londrina. Como é que é o nome dele? Renato Garcia. Renato Garcia. Não, essa não. Como é que é? Renato Nobre Garcia. Renato Nobre Garcia. Se um dia você assistir esse vídeo, entre em contato aí na minha rede, embaixo aí na descrição. Pra Tainá conhecer os caçadores de lenda, que ela tanto quer conhecer, que ela é sua seguidora. Renato Nobre Garcia. Fala do trabalho, né? Fala do trabalho, né? Que ele faz, esse personagem que você gosta tanto que esse moço faz no canal. Renato Garcia. Renato Nobre Garcia. Renato Garcia. tem mais aquela que você falou que um dia queria conversar que ela tem jipes moto como é que é como é que o nome dela fala com ela aí a maquinha você manda um beijo para pérola reis você quer conheceu o trabalho delas as coisas que ela faz os vídeos dela então eu tenho uma reis você é uma blogueira também uma blogueira mirim então que a tainá também tem um canalzinho dela e todo mundo que é novo aqui que ou que esse meu seguidor vai lá no canal da tainá se inscreve lá vou deixar também na descrição do vídeo o canal dela no youtube escreve lá que todo mundo vai lá se inscrever no canalzinho dela para dar muita força e essa amiguinha dela que ela adora ver os vídeos dela entre em contato com a gente também tá bom então tainá manda um beijo para todo mundo beijo tchau tchau se inscreva e aí e aí e aí e aí And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And love and love We'll go